O Fórum de Desenvolvimento do Estado reuniu nesta sexta-feira na Alerje as mulheres empreendedoras que participaram do projeto Rodas de Conversas desde junho de 2020. A roda, que hoje se chama Mulheres que Impactam, iniciou durante a pandemia para conhecer as medidas desenvolvidas através de negócios de impacto social e foi ganhando novos apoiadores e participantes. Ao todo, já foram mais de 25 bate-papos e mais de 50 empreendedoras entrevistadas. De acordo com a diretora do Fórum, a ideia hoje é poder celebrar esses anos de troca virtual de forma presencial e ver como está cada negócio atualmente. Ao todo, a gente entrevistou 57 mulheres e fizemos 28 rodas de conversa. Então, foi um material riquíssimo e vasto sobre os desafios do dia a dia. O que é empreender na periferia, mobilizando pessoas, usando a rede para fortalecer os negócios. E hoje a ideia é reuni-las todas aqui e a gente se vê fisicamente, porque só foi pela internet virtual. E também elas conhecerem mais o espaço da Assembleia Legislativa, que é onde foi aprovado o Plano Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto do Estado do Rio, definindo o que são os negócios de impacto, definindo o que elas fazem para que sejam feitas políticas públicas focadas no desenvolvimento desses negócios. Para a Graziele Ferreira, do Veganos e Especiais, o projeto veio para ajudar a como gerir melhor o seu mais recente negócio. Após seu filho ter sido diagnosticado com alergias alimentares, ela fez da necessidade um negócio de culinária inclusiva em Niterói, que este mês estampa uma grande revista do setor de negócios. E, segundo ela, nada disso seria possível sem a ajuda da Aspland e da Rede de Mulheres de Impacto Social. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha rede de apoio, eu não conhecia outros empreendedores e eu tinha pouca noção. Por mais que eu estudasse administração, eu tinha pouca noção de como colocar em prática o negócio. Então, a Aspland foi essencial em me ajudar, me deu norte, eu aprendi um pouco de marketing, um pouco de design, um pouco de tudo para promover o sustento do meu empreendimento. A Roda de Conversa foi um projeto proposto pela Aspland, que também coordena uma incubadora de negócios sociais que se chama Impacta Mulher. E, de acordo com a colabora da instituição, a missão é exatamente essa, poder capacitar, entrelaçar e desenvolver essa rede de mulheres que impactam de forma conjunta. Nossa atuação mais importante é dar a cada uma delas a capacidade de se desenvolver e caminhar sozinha. Porque a Aspland, ela tem um método de trabalho muito especial. Ela não espera projeto para apoiar essas mulheres. Sem projeto, a gente continua, que ano, e caminhando cada um no seu processo de crescimento, para chegar num grande empreendedorismo de avançamento, dela avançar e alavancar o negócio dela. Esse é o nosso trabalho, cuidar da mulher, uma dando a mão à outra, para crescermos juntos e juntos para sempre. Na parte da tarde, o movimento Rio de Impacto, coordenado pelo Fórum da Alerje de Desenvolvimento Estratégico do Estado, se reuniu para planejar as ações de 2023. O movimento, criado em 2016, é formado por entidades que apoiam o desenvolvimento dos negócios de impacto socioambiental no Rio de Janeiro, como ONGs e incubadoras, por exemplo. Um dos assuntos discutidos foi o lançamento do Observatório dos Negócios de Impacto Ambiental e Social, projeto financiado pela Faperge, o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado. O Observatório é um projeto financiado pela Faperge e tocado em parceria com o ITES e o movimento Rio de Impacto, que o Fórum coordena, para conseguir visualizar os empreendedores e as instituições de impacto e o que elas oferecem, para que a gente possa conectar melhor e ajustar o que precisa ser feito no campo para desenvolver esses negócios. Então, por exemplo, a gente tem a instituição Chama Iniciativa Jovem, que é do Ciedes. Eles têm um projeto que fomenta o empreendedor de impacto, mas quando eles vão capacitar esse empreendedor, eles percebem que falta algum outro elemento, falta a segunda etapa dessa formação. Então, como é que as instituições que estão no nosso ecossistema podem ajudar a fortalecer e a ser o passo seguinte desse empreendedor? É um pouco esse o debate que a gente está tentando organizar aqui no Estado do Rio. Obrigado. 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 Obrigado.